Consumo que eu gosto em meio à multidão Sinto os teus passos em minha direção Na escuridão, em minha sorrida Consumo a paz Sinto a presença Meu coração exclama Meu coração é olhar Senhor, que eu veja Senhor, que eu veja Tua mão a me levantar Tua palavra me restaurar Meu coração é olhar Senhor, que eu veja Tua mão a me levantar 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 Tua mão a me levantar